Será que você me explicou o que é rotear? Muito obrigado. Então, é essa maldição de líder. É um líder sem poder para resolver as demandas. E hoje um vereador me disse o seguinte, Ari, olha, tudo bem, é necessário sim que tenha um líder, inclusive a gente já disse que o CCJ foi a falta de um líder, mas eles disseram o seguinte, que eles estão conseguindo resolver tudo que eles não resolviam antes, quando tinha líder, diretamente com o Pessoínio. Está resolvendo com o Pessoínio. Ah, sim, é o único Pessoínio, o Pessoínio faz, às vezes, de líder. De ministro das relações institucionais. Pronto, ele é um líder branco, digamos assim, né? Tem intervenção branca? É o líder branco. Vamos agora com a manchete do... Não se pode mais usar essas expressões, branco, preto... Não, não, foi inadequado. É um líder... O líder sem mandato. Profile, low profile. Um líder sem mandato. Low profile. O líder sem mandato. Rasputinho. Sim, pronto, um rasputinho. Rasputinho, eita, pai, tu enganou. Eita, pai, o Rádio... O líder sem mandato. O líder que foi muito positivo. O líder foi muito positivo. Era o tiro poder. O banquete do... Tinho poder. Não, ele está dizendo que tem... Tinho poder... O poder é... O poder é... É uma questão do poder, professor. João... 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 João, vamos para sua manchete? Vamos lá. Vamos lá. Tem gravação, viu? Tem áudio. Vamos lá. Olha a manchete do João. Vamos lá. Olha aí Santa Cruz dos Milagres News PT e PSD acertam a coligação E lá foi de primeira Eu achei que tem até a gravação O O Nájila Calma João Esqueceu o nome da Nájila Dos 224 municípios O ex-perfeito Dimas Tu mete pelo PT É o PT e o PSD Tu mete pelo PT O vice do PSD que é irmão do Neto Ah então lá o PSD se juntou PT e PSD Aí a perspectiva de fazer com os vereadores De cada lado também Eles tem oito Só que tipo assim Não quer dizer nada Opa Não é porque lá O vice do outro saiu Para ser vice da atual Da chapa de oposição É E lá tem uma mistura de parentescos ainda Opa Não apoiou ele Sabe como é aquelas questões no interior Casos de família Casos de família Então ele me disse logo lá É o clássico da TV Porque quando ele me disse Eu tive a ver mais nação sul Quando ele me disse Oito não quer dizer nada Eu digo Só são nove Tem oito Não quer dizer nada Olha Se oito e nove Não quer dizer Esse um é poderoso É poderoso Que não é do Rafael Só o João Corrupião 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 Vamos agora para É Que agora ele não tem mais essa denominação Michelle adiou Adiou Agora vai ser Acom E aí